Com Rosa do Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. A Canto, Luís Mascareias, Cristina Araia e Fernando Mendes. É de vista, é de vista Se não tem uma conquista E a vida não é mal Se não há um ponto de vista O remédio ideal É de vista, é de vista É de vista, é de vista É de vista É de vista É de vista Boa noite, ó pessoal É, mas vem É para dar uma noite por hora Olha, ó menino, ainda bem que eu encontro Pode-me dar-me a informação Esta rua vai a subir para baixo Ou vai a descer para cima Vai, depende Olha, para ali é descer Para cá é subir Eu vou para aquel lado que é descer Que se for para onde que é subir O vinho sobe uma cabeça E é capaz de entronar Epá, você já leva uma cardida Que já nem se aguenta nas canetas Acho que é Opa, chega-se para lá Que você chega há vinte e três anos Olha, olha, olha Estou sentindo a de vidinho O que é que você queria que eu cheirasse A passarinhos fritos, não? Você já veio com a receita toda aviada Ah, receita, diz a menina muito bem Que isto é uma pomada Que o Gonçalves da farmácia havia só para os amigos Então, mas agora a farmácia que vende o vinho Então é a lei da concorrência Então agora as tabernas também não vendem preservativos Por causa da sida É a lei da concorrência Opa, mas isto é tão mal feito Qualquer dia a gente já nem sabe Onde é que vai comprar as coisas É, eu explico Olha lá no... Oh, menina, menina Apague-lhe aos faróis Estão-me encadeados máximos Ah, não, está daí Desculpa Olha lá numa barra Há uma igreja Meme em frente à taverna do Zé Vinagre Sim É para o padre já andava em brasa Com o pessoal Que aquilo ia tudo para os copos Ninguém ia à missa Aí o superior resolveu fazer uma guerra O Zé da taverna Pôs um grande cartaz à porta da igreja A dizer que o vinho é o pior inimigo do homem E isso resultou? Resultou, pois, que o pessoal foi toda à missa Mas o Zé Vinagre, que é muito esperto Pôs um cartaz ainda maior Quando o padre à porta da taverna A dizer Oh, gente fiel Amai os vossos inimigos E o senhor padre ficou-se? Ficou-se Ficou-se sozinha a dizer-lhe-se a mais um saco-estão Mas eu acho que naquela manhã Ele aposou um bocadinho da água venta Quando ia para casa já não ia nada católico Não tens pão ou uma azeite ninha que se coma? Oh, homem, não é despachal Mas eu acho que posso ir de ir para casa Tomar-se um dos frio E meter-se na cama Isso é convite ou sugestão? Tinha-me na cama com o cane, menina Teu vivo sozinho nesta vida? Então o senhor não tem mulher nem filhos? Mulher-te e vinte antes de ontem Olha, não estou a perceber Eu explico-lhe, fica a mina sabendo que a minha mulher antes de ontem A levantou-se às cinco horas da manhã Para ir marcar consulta para o médico da caixa E ainda lá está Então e você não está preocupado com ela? Eu não, ela levou comida Olha para o almoço, levou-me em franca, sabe? E para o jantar vou pastéis de bacalhau com arroz de grelhos Não tens pão ou a zentinha que se come? Homem, mas ao menos você deve ter filhos que a esta hora estão preocupados consigo Ah, filhos também tive e tem antes de ontem Ah, eu não estou a perceber nada disso Sim, eu explico-lhe, fica a mina sabendo que eu por acaso sou pai de duas crianças Sim Por acaso até são gêmeas e que por acaso não são nada parecidas comigo Homem, mas isso não quer dizer nada Hoje em dia as crianças nem se parecem com ninguém Ai, parecem, parecem Que os meus filhos são parecidos com o homem do tanho Não, você não está aí sem um arco a sua mulher? Ah, ela já confessoou Disse que foi um momento de fraqueza Foi a tentação da carne Se calhar foi, sabe que às vezes as pessoas também escorregam na calçada Mas é só que aqueles dois escorregaram atrás do balcão do tanho Olha que eu nunca dava desconfiada Os miúdos, além de não serem nada parecidos comigo Também nasceram de nariz abatatado e carapinha Homem, mas isso não quer dizer nada Quer dizer que é que eles também nasceram pretos como o manel do tanho Ai, então é por isso que você bebe Só branco Dito nem vê-lo, faz vazia Não tem espelho, mas nem que dinheiro que se coma Homem, vamos ver para casa que tem perigoso andar na rua a estas horas E até pode ser preso Preso? Olha, se eu fosse preso Era da maneira que ia fazer companhia ao marido da Rosa Mota O quê? O marido da Rosa Mota foi preso? Pois foi, você não sabia? Eu não, porquê? Acho que o apanharam montado na mota sem capacete Ah, o que é isto? Não tens para ir uma azeitoninha que se coma? Eu já me estou a chatear com a conversa Mas que história é essa da azeitoninha que se coma? É que se a menina tivesse para ir uma azeitoninha que se comesse? Sim Eu papava Azeitoninha Se carinha Põe, sei lá Porquê é que você não se vai meter com as mulheres da sua família? E são todas muito afoias Até deutas foguetes e tudo Olha, a única que se escapa É a bisavó do meu padrasto Mas já está muita velha para dançar a labada comigo Ela, coitada, que o peço nos joanetes Pois será que nos... O que é isto? Epá! Isto não é nada como os laticínios dos Açores. A menina está-me a fazer lembrar uma coisa muito querida à minha mente. Ela ri-se. Está-me a fazer lembrar o vulcão dos Capelites. E não tarda muito se continue a olhar, eu teria erupção. Epá! Se você não tivesse bíbedo, eu era a menina para lhe arrear uma chapada. Oh, menina, estou bíbedo, mas não sou cego. Não, mas não fico chateada que isto dá falta de respeito. Mas estas coisas que eu digo é uma espécie de piropo que eu atiro às minas giras como a mina que se cruzam comigo no meio da rua. Ah é? Mas também já deve ter levado muitas chapadas. Para casa já? Epá! Mas já comi com um bocado de azeite de mim? Oh pai, tu tens a garganta? Pai! Olha, vai-se embora e leva mais azeite de mim? Não, não! Tchau! 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 Só vou-lhe com o microfone. Só um bocadinho, está bem? Anda cá filha, eu não te vou fazer mal. Oi, estou ligadíssimo. Não, mas enfim, não é só um bocadinho que eu já vou. Adeus. Deixa-me aqui só assim. Anda cá filha. Anda cá filha. Para a lavadora reina, vem cá fazer-se triptease. Está melhor. Vamos começar outra vez, vai cá. Faz-se conta que ainda não me viram, está bem? Eu vou entrar. Ai meu Deus, está comigo. Olha para o peco. Agora palmas, palmas. Oh filha, tu desculpa. Tu desculpa, mas eu estou cheia de pressa. É que eu tenho que ir à corra do piedade. Do foda. Do piedade que foi o meu último defunto. Ai que os homens só têm andado a ficar por mim. E os microfones estão perdendo. Eu nunca mais quero homens na minha vida. Nunca mais. Coitado o piedade tão novo. Era novo, mas era muito teimoso. Eu passava a vida a dizer-te. Oh piedade, tu não te apanhas nu. Oh piedade, tu não te apanhas nu. Apanhou uma pneumonia. Mas insegura-se. Mas é que o dele era dupla. Que ele tinha a mania das grandezas. Pois veio-lhe aquela... Tosse. Convulsa. Convulsa, filha. Convulsa que aquilo até me dava de roda. E quando tu se a dizia. Oh perpétua. Não xarope. Ora eu, como achava que aquilo aos colheres nunca mais te soltava. Pimbas. Nem uma elite xarope.